ler um salmo, salmo de número 116, os irmãos podem até ficar sentados, não tem problema, a gente tem um hábito de, é hábito que a gente pega, sem referência para Deus, mas se eu estou sentado, não tem reverência, não é, irmão? Então, os irmãos podem ficar sentados, que eu vou ler somente alguns versículos. Glória a Deus. Ou melhor, eu vou ler somente um versículo, porque já é 36 e eu não tenho hábito e nem autorização para passar de horário. Misael pode, mas nós não. O verso 2, salmo de 116, o verso 12, que diz assim, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que tem me feito. Amém. Amados irmãos, há algum tempo atrás, eu ouvi uma palavra, uma palavra fundamentada nesse texto, pelo nosso irmão, pastor, Anselmo Dantas, Alinho Osasco, essa mudança é parente aí da irmã Carol, não é? Muito bem. Ele trouxe uma palavra lá, irmão, nesse texto, com uma profundidade gloriosa. E ele dizia, na palavra dele, estou apenas reprisando parte, ele dizia assim, o que é que eu darei a Deus? O que eu darei a um Deus que tem tudo? Mas aquilo, irmão, foi tremendo. Porque realmente, Deus tem tudo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele entrou numa profundidade muito grande, lógico que eu não sou Anselmo Dantas, eu não sou um pastor de renome, eu sou um servo de Deus, que como foi cantado aqui, eu vou morar no céu. Amém? Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu não vou reprisar a mensagem, até porque eu não terei memória, não sei se vi isso há dois anos, um ano, três, não sei, não terei memória para armazenar e guardar. Mas, eu quero dizer, que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Amém, irmão? Muito bem. E aí, partindo dessa base, o que é que eu vou dar a Deus? Aqui eu vi alguns irmãos, eu observo bem, a minha memória depois me trai, mas eu procuro ouvir. Muitos irmãos falaram, eu só tenho que falar gratidão, eu só tenho que agradecer. Está correto, irmão, está correto. O duro é ser ingrato com Deus. Amém? E muitas das vezes nós somos, e chegamos aqui, que estamos em 370. Né? E somos ingratos. E os irmãos, cada um de nós, temos o Espírito de Deus em nós, e sabemos o que eu estou dizendo. Mas, voltando ao texto, o que é que eu vou dar a um Deus? Tem tudo. São 24. E o verso 1º, ele diz o seguinte. Do Senhor é a terra, é a sua plenitude. Né? O mundo e os que habitam nele. Então, tudo é de Deus. Né? E aí, só me chamou essa pergunta. O que eu darei? O que eu darei ao Senhor? Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus, porque nós estamos, um dia eu estava falando com o pastor aqui, ele me falou algumas coisas aqui, e eu fiquei um pouco discordando. Mas, amém. Porque cada um tem que ter uma linha de pensamento. Mas, eu louvo a Deus, que essa geração, irmão, ela sabe mais coisas do que muita gente que ficou para trás. Essa pergunta aqui mesmo, o salmista estava perguntando, não sei se ele tinha resposta, mas nós temos resposta para essa pergunta. Jó, quando Deus perguntou, Jó, onde estava tu quando eu fundava o fundamento da terra? Jó falou, tapa a minha boca, que ele não tinha resposta. mas nós temos essa resposta. Eu não sei se nós somos a geração pior, ou melhor, mas nós temos. Então, irmão, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu gostaria que o irmão colocasse, para mim, por gentileza, irmão, Miqueias, o capítulo de número 6, o verso 8. Eu já pedi aos irmãos, os irmãos têm fé, irmão, ora para Jesus me dar uma vista boa, porque o negócio, pô, óxido, óxido, judia, viu, irmão? E como ele é só para perto, quando eu vou olhar para lá, eu tenho que tirar. E quando eu vou ler, eu tenho que colocar, e fica aquela benção. Muito bem. Pegando esse texto de Miqueias, ele diz o seguinte, ele te declarou, ó homem, ó servo, serva também, o que é bom, o senhor, o que é que o senhor pede de ti? Se não que pratiques a justiça, ames a beneficência, e andes humildemente, diante do senhor, teu Deus. Aí eu digo aos irmãos, o que eu darei? Simplesmente o que ele pede. Simplesmente o que ele pede. Que você pratique a justiça. Ames a beneficência, e andes humildemente, diante do senhor, teu Deus. Se você fizer isto, irmão, você já está plenamente, atendendo a epícola do próprio verso, do próprio capítulo que eu li, só vocês 16, amor e gratidão, para com Deus, pela sua salvação. Aleluia. Irmãos, tem uma coisa que precisamos saber, justiça, não é vingança. Mas eu já sofri muito. Ah, irmão, quando eu vi esses demoniados, dando trabalho, irmão, ah, eu queria que Deus consumisse, que Deus acabasse, não é? Depois eu fui entendendo. Não, ele precisa de luz, porque ele está em treva. Se ele estiver na luz, como eu estou na luz, ele vai ser irmão, então ele vai ser um auxílio. Mas não, muitas das vezes, irmão, nós queremos justiça, ou nós queremos, vingança. E não é vingança, que Deus quer que pratique a justiça. Bom, isso pode ser até inconsciente. É, nós temos uma ocasião, que Jesus ia com alguns discípulos, precisava passar pela cidade de Samaria, e chegando lá, o Samaritano falou assim, por aqui não. Aqui não. Vai para Jerusalém, vai por outro caminho. E tinha lá uns meninos, crente, discípulos do mestre, falou, Senhor, Tu quer que nós passamos, descer fogo do céu, e consumir, meu Samaritano? Vai, irmão. Né? Para quê? Jesus falou, vocês não sabem que espírito vocês sois? Filho do homem, não veio para matar ninguém, não. Veio para salvar. Então, irmão, a primeira coisa que nós temos que entender, é justiça, não é vingança, irmão. É, eu sou do tempo, eu conheço uns crentes nervosos, crentes bravos, é, uma vez nós trabalhávamos em uma obra, irmão, era um barraquinho lá de, hoje eu congrego em uma casa dessa, tem hora que eu fico até meio bobo, era um barraquinho lá de madeira, e o nego tacava pedra, era uma tribulação, e um dia, um doido lá da favera, jogou um gato lá, no porteiro, mas o porteiro era sangue do zóio, e aí o porteiro foi, buscou o revólio dele, e enquadrou o cara lá, irmão, isso não é justiça, irmão, não é justiça, a justiça fala, senhor, cuida dele, tem misericórdia dele, porque eu, irmão, eu já fiz os crentes também, irmão, aí, entre-se-se alguns irmãos, aleluia, entre-se-se alguns, mas eu tenho certeza, que hoje eu tenho certeza, que aqueles que eu entristicia, eles falavam, estou orando por você, e teve uma mulher, irmão, uma velhinha, que essa, ela teve o prazer, de um dia eu chegar nela, e falar, pai do senhor, irmã Germina, ela chama Germina, já velhinha, irmão, então nós temos que praticar justiça, irmão, porque amar, o que nos ama, irmão, é moleza, irmão, o Misa é meu amigo, o Misa é o que ele precisa de mim, e aquele que não gosta de mim, abençoa ele, Jesus, ele é meu irmão, aleluia, então, irmão, pratique a justiça, louvado seja Deus, ames, a beneficência, irmão, irmão, nós temos uma, uma atual conjuntura, que nós só queremos, resolver, problemas, que não é para nós resolver, aleluia, mas o que é para nós fazer, muitas das vezes, nós não fazemos, tem, reis, nai, vocês não estão entendendo, irmão, é, irmão, é, porque muitas vezes, nós ficamos preocupados, com coisas, que nós não precisamos fazer, alguém vai fazer, Deus vai fazer, mas nós nos preocupamos, mas nós temos que praticar, irmão, a beneficência, a beneficência, irmão, é uma virtude, de fazer o bem, e fazer o bem, irmão, a Bíblia diz isso, para aqueles que nos fazem o mal, fazer o bem, para quem faz a moleza, irmão, os publicanos fazem isso, eu vivi um tempo, uma época da minha vida, com um grupo de pessoas, que não são tão louváveis, mas naquele grupo, irmão, nós tínhamos um respeito, naquele grupo, nós tínhamos uma consideração, naquele grupo, não se traía, né, agora na igreja, muitas das vezes, se trai, não ama, irmão, nós temos o maior fundamento, que é o amor, e não amamos, às vezes, às vezes, nós dizemos que amamos, eu amo todos, eu amo, eu amo, mas no coração, irmão, aquela coisinha pequena, que foi feita, aleluia, está guardado, aí, escuta uma coisa, foi dita, no meio de várias palavras, uma que diz assim, é isso que eu venho, sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome, a tua coroa, para ter santidade, não pode ter coração ocupado, com nada, louvado seja Deus, com nada, então, uma das coisas, o que eu daria ao Senhor? Pratica a beneficência, amamos a beneficência, aleluia, pratica a justiça, aleluia, e ame, humildemente, diante do Senhor, teu Deus, irmão, eu conheci, conheço o crente, sim, irmão, ô irmão, pregador, teólogo, aí não dá para dizer, para o irmão Manuel, porque ele pensa, que ele é mais do que, ele pensa, mas ele não é, irmão, ele não é, porque se ele for, aquele irmão que se mão canta, lá no céu, foi encontrar Abraão, Isaac, Jacó, não vai ser verdadeiro, irmão, aleluia, e eu sei, irmão, eu sei o que eu crio no Evangelho, aí o SNES, eu sei o que eu crio no Evangelho, aí eu estou orando, eu falo, Deus, estou estragado, estou podre, mas tu sabe, que eu não vim para a tua presença, para passar uma chuva, não, eu não vim para escapar de uma circunstância, não, não, eu vim porque eu crio na salvação da alma, aleluia, eu crio, irmão, e você tem que crer, porque senão você está perdendo tempo, irmão, aleluia, adquirir bens nessa vida, você pode adquirir, sem precisar ser crente, é só ser trabalhador, ser honesto, correr atrás, e você pode adquirir, agora, para ir para o céu, somente entrando pela porta, e a porta é Jesus, que ele diz, eu sou a porta, e ninguém entrará, ou melhor, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, salvar-se-á, aleluia, eu sou o caminho, e ninguém venha ao pai, se não for por mim, então irmão, o que eu daria ao Senhor, eu preciso irmão, irmão, hoje, nós não somos nada, o pastor Misael perguntou, é desse aqui, e falou umas verdades, irmão, tem crente irmão, que ele se entrega para Jesus, ele passa três meses, quatro meses, cinco meses, começa um curso de teologia, já não conhece mais a gente irmão, ele olha para a gente de ladinho, como se ele fosse o todo poderoso, o todo poderoso chama Deus irmão, ele é o todo poderoso, aleluia, irmão, é crente irmão, qualquer um, se Deus quiser tirar, ele tira daqui, joga para lá, e põe o melhor no nosso lugar, porque ele é Deus irmão, os irmãos que leem Bíblia, podem observar, eu não sou leitor de Bíblia, mas eu leio Bíblia irmão, irmão, eu nunca vi um caso, que Deus tirou alguém, e entrou alguém pior, nunca, é sempre eu estou melhor, daí entrou fulano, e foi melhor, entrou fulano, e foi melhor, porque é Deus irmão, aleluia, é, então irmão, ele me chamou, ele te chamou, agora, irmão, anda humildemente irmão, você pode receber irmão, pode ter os novidões irmão, você pode ter tudo, mas se você não tiver a essência, você não tem nada, é o amor, após o São Paulo disse isso, ainda que eu desce o meu corpo, para ser queimado, mas não tiver seu amor, não me adiantava nada, aleluia, aleluia, então irmão, entenda isso, agora irmão, irmão, coloca para mim por gentileza, eu só vou pôr alguns poucos versículos aí, até por causa do horário, Gênesis capítulo 41, verso 15, fala de um homem chamado José, não é o do Egito não irmão, que eu não conheci nem o José do Egito, conheci o José, filho de Jacó, não é, porque ele era do Egito, mas ele era filho de Jacó, coloca para mim por gentileza, irmão, menino foi vendido, jogado na cisterna, vendido pelos seus irmãos, depois traído lá pela mulher do Potifar, jogado na cadeia, irmão, rebelou sonho de alguém, esqueceram dele, tinha tudo para ser frustrado, irmão, tinha tudo, 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 mas no tempo certo, irmão, Deus te levanta, Ele é Deus, irmão, e Ele não pode negar a palavra dEle, o irmão não conseguiu, aí irmão, colocar para mim, Gênesis capítulo 41, verso 15, não põe o óculos aqui, ah, essa eu não estou enxergando não, mas amém, amém, é, glória a Deus, não tem problema não, só para a gente ver aqui, Jesus é bom, ou para a mídia, ou para você, a mídia é Jesus, é bom, ou não, não, aleluia, 41, 15, 16, diz assim, glória a Deus, e faraó disse a José, eu sonhei um sonho, e ninguém há que interprete, mas e te ouvi dizer, que quando ouves um sonho, interpreta, e respondeu José, faraó dizendo, isto não está em mim, Deus dará resposta de paz, a faraó, aleluia, agora irmão, tem crente hoje em dia, que atende até para o telefone, e fala o que quer falar, e alguém paga pelo que quer ouvir, aleluia, mas irmão, humildade é importante, não, isso não está em mim, faraó, não está em mim, mas tem um Deus, que ele vai dar, uma resposta de paz, para a faraó, aleluia, irmãos, me desculpe, eu vou preencher uma palavra aqui, às vezes nós estamos num mundo, tão tumultuado, que a gente só se vê, falar tanto, nem homem, é esse, é aquele, é dos Estados Unidos, é o de lá da China, é o de lá da França, mas não é uma cão, é não sei mais quem, irmão, homem, e às vezes se fala pouco, de Jesus, o salvador de todos os homens, aleluia, então irmão, nós não temos essa de, eu temo, as irmãs aqui, hoje nós vemos pouca profecia, pelo, o dom da profecia, né, é, que no meu tempo, a gente ficava a cabeça baixa, tinha aquele espacinho assim, a gente falava, Jesus, tem uma certa coisa dentro de mim, e as pernas tremiam, e de repente, a mãozinha colocava, você mandava uma cabeça da gente, aí irmão, ou estava preparado, ou estava despreparado, mas que tinha, que eu vi tinha, aleluia, irmão, e era coisa de Deus, era coisa de Deus, mas a profeta tinha que continuar serva de Deus, é, que não é dela, é, Deus usou ela, irmão, Deus usou ela, eu vou contar, passou eu dar uns vídeos, mas eu me atrapalhei, me atrapalhei não, a palavra, foi mais extensa do que eu imaginava, bom, um dia, houve uma profeta, um tempo que, as profetas eram corajosas, tinha Deus, e tinha ousadia em Deus, e a profeta falou assim, e Deus está descendo com a espada, e vai exterminar essa família, irmão, o negócio foi estreito, irmão, a igreja entrou em riboliço, o camarada não aceitou, o outro não aceitou, e o outro não aceitou, mas a palavra é de Deus, e se a palavra de Deus, se você aceita ou não aceita, ela vai se cumprir, irmão, e esse irmão, e a esposa, tinha, se não me falha a memória, cinco filhos, e a espada desceu, irmão, primeiro que Deus se for, capotou uma pirônia na cruzada do sul, se foi, o segundo foi até um parceiro meu, estava na cadeia, se foi, o terceiro, na porta de casa, se foi, e foi, Deus foi cumprindo a palavra, irmão, porque Deus é Deus, irmão, agora, quando Ele dá uma palavra, Ele dá uma oportunidade, e nós, às vezes, não entendemos a oportunidade de Deus, aí não se arrepende, quer contender, quer dizer naquela palavra, não é de Deus, não, aleluia, glória a Deus, aqui nessa casa, de muitas coisas que eu já ouvi, eu ouvi uma palavra aqui, é as pessoas, principalmente as pessoas daqui mesmo, irmão, não é nem de lá, daqui mesmo, estava perto, não creu, não creu, Deus pediu Deus, irmão, agora, Deus é Deus, irmão, se Ele quiser cumprir, Ele cumpre, aleluia, mas amém, o que nós temos que andar, irmão, é, humildemente, irmão, esse moço aqui, para nós ir para frente, faraó, deu a interpretação do sonho, e o moço, irmão, quando a gente é de Deus, não precisa pegar nada para nós não, irmão, não, tem gente que quer defender por isso, e fala assim, mas Daniel, Daniel não foi para um pretérito de nada não, aleluia, o Senhor colocou ele lá, José, José foi, segundo o abenço, mas o Senhor colocou ele lá, aleluia, e aí, o moço chegou e falou para o rei, falou, rei, pega uma pessoa aí, para ser administrador, para fazer um trabalho, porque vai ter sete anos, que vai ter fartura, mas vai ter sete anos, que vai ser de fome, aí o rei virou e falou assim, aonde acharíamos, um varão, em quem é o Espírito dos Deuses, aleluia, é você, o cargo é seu, aleluia, amém, irmão, é assim que funciona, irmão, agora tem crente, irmão, que, uma pessoa, mas tem uns pastores, não é irmão, que é diferente, põe aquela pastinha prateada assim, aquele sapato, né, e ele chega depois das oito, que é para todo mundo levantar e vir, olha, ele chegou, ô irmão, que é isso, irmão, ô irmão, eu não estou com brincadeira, que eu não estou falando a palavra de Deus, irmão, aleluia, agora tem um moço chamado Daniel, né, já passou por uns processos, né, aí vem um rei, Daniel, assim, é dom, irmão, eu às vezes eu falo assim, é irmão, eu também tenho medo até de falar isso, irmão, não tem nenhum dom, eu tenho sim, irmão, eu tenho sim, não sei se eu tenho dois, não sei se eu tenho três, não sei se eu tenho, posso chamar de dom, amém, eu só sei que profeta eu não sou, porque fui covarde, tem renais, porque eu sou do tempo dos profetas, e quando Deus me amizou, eu falei, não usa não, que eu não quero, se você não quer, então o problema é seu, e até hoje eu fico olhando a igreja, e a gente sente, o Deus, você não é profeta, Deus sempre levantou a profeta, aleluia, agora é louça, se você quiser me usar, ele usa, porque ele é Deus, mas irmão, Daniel está lá, Deus deu para ele revelação, interpretação de sonho, e aquelas bênçãos todas, e o rei, tem um sonho, oh irmão, e aí chama Daniel, Daniel vai lá, e o rei falou, tive um sonho, pode falar, não vou dar a interpretação dele, mas tem um problema, eu esqueci, complicou, chamou seus colegas, temos que ter amigos por causa disso, Sadrach, Mitzach, Capitão Negro, estou com um problema aí, fala Daniel, qual o problema? Olha, o rei teve um sonho, seu rei teve um sonho, você tem o dono de interpretar o sonho, mas tem um outro problema, ele esqueceu, ah Daniel, aí nós precisamos orar, aí nós precisamos orar mesmo, porque aí o negócio é estreito, e a Bíblia diz, que Deus revelou a Daniel, de noite, o sonho, e ele foi no outro dia, e se apresentou, e na bunda, ela falou assim, você pode me? Eu não, eu não, o crente é isso, eu não, ele sim, está entendendo? Aleluia, eu não, mas ele sim, eu não posso não, rei, mas o Deus do céu, ele vai te revelar o sonho, aleluia, então irmão, eu estou trazendo essa palavra irmão, porque Deus colocou, irmão, não se iluda irmão, você não é, agora ele estando em você, aí você pode ser, aleluia, mas você tem que saber irmão, a sua posição, João Batista, eu admiro muito, um dia eu vi um pregador, acho que era no sede do, mas pregou muito bem aqui irmão, e ele pregou sobre João Batista, e você é, não, você é o que? Não, então você não, não, eu sou, eu sou assim, eu sou a voz do que clama no deserto, aleluia, é igual aí irmão, aqui, eu sei que tem gente, irmão, tem réis, tem amigos aqui que eu sei, mas tem amigos aqui irmão, que olham para mim, como se eu não fosse nada, eu sei irmão, não sou menino, não sou bobo, não sou doido, sou crente irmão, e sei a quem fala, não, eu confio, aleluia, eu sei irmão, mas eu não tenho que ficar me defendendo de ninguém irmão, não, porque eu sou, eu tenho um dono, eu sou de Jesus irmão, e é ele que tem que me defender, é ele que me comprou, é ele que pagou por mim, então se fizer alguma, então irmão, para resumo, então irmão, profetas, pregadores, cantores, todos nós temos alguma coisa de Deus, isso é do Senhor, se o Senhor tirar irmão, irmão, eu vejo alguns cantores aí, eles cobram a cara, até para fazer um show, eu sei disso, não estou falando para o que eu ouvir, eu sei disso, eu trabalhei no departamento da UGEM, alguns anos atrás, agora não tem mais, convidemos aquele irmão, que dorme aí, que ele cantou, morreu, aí ele falou, eu quero, se não me engano na época, 15 mil reais, tá, vai daqui, vai de lá, vamos apertar o caixa, vamos pagar, é, mas eu só vou cantar lá três músicas, depois eu tenho que ir para Santos, que eu tenho outro show, ô, não para, irmão, que serve de Deus é esse, que serve de Deus é esse, aí nós não aceitamos, ele foi lá para Santos, fazer o show dele, e nós ficamos cantando com os crentes aqui, que adoram a Jesus, irmão, eu gosto muito dos crentes que adoram a Jesus, isso não quer dizer que você não pode cantar bem, você pode ser bem entonado, você pode ser bem afiado, você pode ser bem, mas a sua adoração tem que ser para Jesus, aleluia, amém, irmão, então, o que eu darei ao Senhor? Essas coisinhas básicas, o que Ele pede, irmão, só dá para o Senhor o que Ele pede, que você pratique a justiça, ame a beneficência, e ame, ame, e ande humildemente, ame o Senhor do seu Deus, então, para terminar, irmão, eu não vou passar do horário, porque sou muito preocupado, não, não é comigo, mas com os irmãos, vocês entenderam, mas é isso, muito bem, certa ocasião, isso eu tinha falado um dia desse atrás, Jesus vinha vindo, um grupo lá de 10, falou, Senhor, se tu quiseres, tu pode nos deixar limpo, quero, você limpa, pronto, vai lá, você apresentou para o sacerdote, foram lá, votaram um, Jesus gosta, irmão, por isso que eu fiquei muito feliz aqui, quando eu vi uma, duas, três pessoas, eu falo assim, irmão, eu não tenho nada para ler, mas eu quero agradecer, você falou tudo, irmão, você falou tudo, eu quero agradecer, aleluia, lendo o Salmo 103, eu tenho que ter ele aqui, nessa pauta, irmão, tudo, o que eu daria ao Senhor? O que ele pede, irmão, porque, deixa eu terminar, explicando algumas coisas, você gosta de comer? tem apetite, muito bem, muito bem, a comida, o marido pode comprar, pode, se trabalhar, ganhar dinheiro, pode, agora o apetite, irmão, quem te der é Deus, tem ranais, aleluia, tem alguém que gosta de dormir aí, numa cama macia? Tem? Tem, o colchão, você pode comprar, mas o sono, quem te der é Deus, aleluia, irmão, não tem o que você dar, então dá o que ele pede, porque, se você falar, eu vou dar isso, é dele, se eu falar, eu vou dar a minha vida, é dele, se eu vou dar a minha respiração, é dele, porque é ele que dá a respiração para todos, amém, irmão? Então, tudo é dele, aleluia, pastor Zé Luiz, dá um, vai, vai,